Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Segundo o dicionário, o voluntariado é o conjunto daqueles que se dedicam a uma atividade por vontade própria. Olha, no programa de hoje vocês vão entender um pouquinho do que move o trabalho voluntário em prol do Hospital de Amor. A gente tá aqui no Encontro Nacional das AVCCs, que tá acontecendo em Barretos, e pra começar esse programa, eu tô com o Johnny, que é o atual presidente da AVCC de Barretos. Johnny, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, o prazer é meu estar aqui. Johnny, eu queria que você me falasse, já que a gente viu aí que voluntariado significa vontade de fazer algo por vontade própria, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que te moveu, da onde veio essa vontade de fazer o trabalho voluntário em prol das pessoas que são atendidas aqui pelo Hospital de Amor. Bom, no meu caso, por você querer ser voluntário aqui, é uma história meio emocionante. Eu estou aqui porque eu fui paciente do hospital, eu passei por uma fase muito difícil com o câncer, aí eu fui curado, graças a Deus, aí eu procurei a AVCC, e eu fui aceito na AVCC. Até na época, a presidente era a Lídia, ela me deu todo o espaço pra mim entrar, me acolheu com amor e carinho. Hoje eu agradeço muito a ela por ter dado esse espaço pra mim. E hoje estou aqui, isso foi em 2014, e hoje estou aqui como presidente, que eu nunca imaginei estar como presidente. Mas ser voluntário não é por ser presidente, mas pra ser voluntário é muito bom, muito, é muito gratificante. Um paciente chegar e te pedir uma ajuda, você faz com todo carinho e amor, a gente não mede recursos, não mede nada. Tudo que ele precisa, essa casa vai fazer. Lá não existe a palavra não. Tudo que ele precisa, ele acolhe ali. Se não tiver, volta mais tarde que eu vou te arrumar pra você que você está precisando. O paciente não sai dessa casa sem ajuda nenhuma. Medicação, fralda, alimento, roupas, enfim, tudo que ele precisa, acolhimento emocional, conversar com a gente, desabafar com a gente, nós estamos aqui pra isso. E eu sou muito feliz por isso. Agora, o ano que vem, venço o meu mandato, e eu vou continuar como voluntário ainda na AVCC. Porque tudo que eu faço é por amor. Ô Johnny, pelo que você contou aí brevemente pra gente, a sua experiência enquanto paciente mudou a sua vida, né? Muito, 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 muito mesmo. Você não imagina como mudou. E a sua experiência enquanto voluntário? O que que era o Johnny antes de ser voluntário e depois de ser voluntário? Não era o que eu sou hoje de jeito nenhum. Eu não tinha vontade de nada, não tinha nada. Eu só trabalhava, ia pra casa. Essa é a minha rotina de serviço do dia a dia. Trabalhar o dia todo e voltar pra casa, jantar, dormir. Essa era a rotina que eu tinha. Hoje eu não tenho mais. Hoje eu deixo a minha casa praticamente quase o dia todo pra servir aqui na AVCC como voluntário. E eu vou com amor, mas só eu não. Todos os voluntários que estão ali dentro vêm por amor. Ô Johnny, hoje a gente tá aqui no Encontro Nacional das AVCCs, né? Que são as Associações Voluntárias no Combate ao Câncer. Eu queria que você me falasse da importância de reunir tanta gente que faz tanto em favor do próximo. Então, esse pessoal que está aqui hoje, são tudo pessoal que geralmente tem contato com a gente direto. Inclusive tem uma delas aqui na minha frente. Ela ajuda muito a gente na AVCC. Enfim, ajuda muito o hospital, né? E é gratificante esse pessoal que está aqui. Todos que estão aqui têm contato com a gente, mandam doações pra gente. Tudo que a gente precisa, eles mandam pra gente. E tudo que é feito nessa casa é em prol do paciente. As tampinhas que chegam de doação, os lacres, é tudo vendido, sim, em prol do paciente. Ô Johnny, tem alguma história aí nesses seus anos de trabalho voluntário que tenha te marcado? E que você goste de contar? Ou que sempre que alguém te pergunta, o que te motiva a continuar, que você lembra, sim? Tem, sim. Conta pra gente um pouquinho. Foi quando eu comecei lá no Hospital da Vinte. Tinha umas moças que eram pacientes que tinham vontade de se casar. Aí eu trabalho com noiva há muitos anos. Há 30 anos trabalho com noiva na minha casa. Aí a Lídia, a Magre, fez a proposta. Vamos fazer um desfile lá na Vinte? Nós pegamos as pacientes da Vinte e fomos fazer. E nesse intervalo que vamos organizar, várias quis casar. Teve o casamento lá junto. Até a IPTV foi gravar esse evento no dia. Foi em 2014 isso. E ficou marcado. Ficou no mural lá da Vinte um bom tempo esse programa lá que teve. Mas foi muito lindo, 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 lindo. E uma paciente que estava na cama, já nas últimas, nós conseguimos colocar um vestido nela. Colocamos na cadeira de roda e ela conseguiu realizar o sonho dela de casar. E no dia seguinte ela morreu. Isso me marcou muito. Ô, Johnny, a gente acaba, vocês ali no trabalho voluntário, acaba lidando com as pessoas num momento de muita fragilidade. Isso, bastante. O que que precisa? Quando alguém chega ali também na VCC, ou quando alguém chega e fala eu quero ser voluntário. O que que vocês falam? Olha, pra ser voluntário precisa de tal coisa. Me conta um pouquinho sobre isso. Não, hoje mesmo aqui já me procurou uma pessoa que quer ser voluntário na VCC, que mora aqui em Barreto. Eu acho que eu trabalho até aqui na cozinha, onde está sendo o buffet. Eu disse pra ela, vai na segunda-feira no VCC, nós vamos conversar com você. Ver o que você gosta de fazer, o que você tem vocação. Então, não é só falar eu quero ser voluntário. O que você gosta de fazer, o que você tem vontade de fazer aqui no hospital. Você gosta de ser acompanhante de pacientes, você gosta de trabalhar aqui dentro, ou eu vou trabalhar na cozinha, em algum lugar. Aí você vai descobrir o que que você gosta de fazer pra você ser um bom voluntário. Legal. Aproveitando que você está me contando isso, eu queria que você me falasse como que no dia a dia a VCC está presente na realidade do hospital. Então, quais são as atividades que são desenvolvidas? Eu sei que vocês fazem um trabalho lindo ali na prevenção, ali na recepção. Me conta um pouquinho sobre essas atividades. Isso. Eu queria que você contasse pro pessoal lá de casa um pouquinho desse trabalho. Aqui na mama tem as meninas que fazem o bingo, que é a dona Orlando, a Conceição, tem a Laila, e algumas voluntárias que às vezes vão ajudar elas. Elas fazem o bingo, a gente arrecada as doações, sem novas ou novas, e dá pra Orlando levar lá em cima na prevenção do ponto, a mama. E lá ela promove o bingo. Esse bingo é muito bem aceito lá em cima. Ela consegue distrair todas as pessoas que estão sentadas lá. E o pessoal ainda acaba ajudando. São feitas rifas dessas coisas que sobem pra lá. É uma coisa, assim, muito boa. Eu não sei nem se um dia parar de fazer isso lá, o que vai acontecer. Porque é muito gratificante lá na mama esse bingo. Além desse trabalho lá na prevenção, quais outras atividades o pessoal da VCC desenvolve no dia a dia do hospital? Olha, a gente desenvolve lá embaixo. A gente sobe lá em cima pra acompanhar paciente quando precisa. A gente faz também o serviço voluntário na barraca, que é venda de roupas lá, que tem duas pessoas por dia que ficam lá na barraca vendendo. E nas reciclagens que chegam as roupas, a gente faz reciclagem. Tudo é vendido, tudo que chega é colocado pra vender. Isso nos ajuda muito. Pra pagar farmácia, comprar cesta básica, leite, tudo que o paciente precisa sai dali. Algumas pessoas também trazem como doação. Ela também traz doação pro hospital também, de alimento, de tampinha. Ela traz pra nós. Nos ajuda muito. A VCC hoje, ela centraliza, né? Essa captação das doações de tampinha. As doações, acho que algumas doações de cabelo também estão indo pra VCC. Eu queria que você falasse pro pessoal um pouquinho sobre essas doações que a VCC capta e que isso é direcionado pro hospital depois. Como que é esse processo? Esse processo é feito. Cada pessoa que vem da rua doar cabelo pra nós, a gente fez uma reciclagem, coloca numa caixa. Essa fábrica em São Paulo, que é o Fio da Alegria, vem buscar os cabelos e trazem de volta os cabelos que eles levaram da outra vez, eles trazem as perucas de volta pra nós. Assim, uma vez por mês é feito isso ali. O Fio da Alegria tá há muitos anos ali junto com a gente. E essa captação das tampinhas, que é muito conhecida, ah, eu vou juntar tampinha pra doar pro hospital. Como que essa tampinha é revertida em prol do hospital? O que que acontece? Como que é esse processo? As tampinhas chegam lá como doação, a gente ajunta as tampinhas, elas são pesadas e vendidas pra uma outra firma. Essa firma revende pra outras pessoas e assim vai indo. Mas a primeira etapa é a primeira vez que é vendida lá e a gente pega o dinheiro e ajuda a pagar a farmácia. Legal. Então, tudo que vocês conseguem fazer a captação ali e vender, essa venda é revertida pros pacientes diretamente? É. É na farmácia que a gente passa todo o valor dos remédios. Os pacientes pegam, é liberado os medicamentos dos pacientes. A assistente social liga lá de cima, pede a autorização. O paciente precisa do medicamento no valor de 250 reais. Posso liberar? Eu autorizo pra liberar sim. Ali não existe a palavra não. Pode ser o valor que for, os medicamentos são liberados pra farmácia sim. Tem meses que a gente paga uma boa quantia só de medicação ali. Johnny, eu queria agradecer a sua presença. A gente, ao longo desse programa, vai aí ouvir outras histórias de voluntariado, como que esse trabalho é importante pro Hospital de Amor. Eu vou deixar aqui os contatos aqui embaixo da AVCC, então você também aí que quiser contribuir com a AVCC, que quiser ser voluntário, que quiser realizar esse trabalho com os pacientes aqui do hospital. Nós estamos até precisando de voluntário ali sim. Então, eu vou deixar os contatos aqui embaixo. Você aí de casa, que tiver interesse, entre em contato com a AVCC, saiba também como você, voluntário, pode ajudar no dia a dia do Hospital de Amor. Não necessário e todos os dias, viu? Pode uma vez por semana, duas vezes, duas horas por dia. Então, fica aí o convite pra você de casa. A gente deixa os contatos e vocês vão conseguir conhecer um pouquinho esse trabalho de perto. Fica aí que a gente volta com outras histórias de voluntariado do Hospital de Amor. Por acima de tudo o amor